Eu não vou embora, eu não vou embora A noite foi escura e fria, feliz que a gente ouvia O silêncio da minha companhia, a gente briga todo dia Quando a vida acontecia, o amor saiu pela porta fora E se eu te liga, você vai até Gente, posso falar uma coisa? Do fundo do meu coração Estarei agora para dar uma olhadinha nas notícias, nas páginas E cara, a gente, né, influenciadores, artistas Temos que estar atentos a tudo que está acontecendo Inclusive a política, tudo mais Eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre isso Sobre a nossa responsabilidade com a política, com o nosso Brasil Mas enfim, isso é para uma outra ocasião Eu estava vendo uma certa pessoa metendo pau na Juliette Falando que ela tinha que estudar por conta do sotaque Gente, é muito triste isso O julgamento, as pessoas julgarem as outras E você não sabe o que aquela outra pessoa está passando Ou passou para chegar até ali, sabe? E daí quer surfar na onda da pessoa E o mundo segue assim Em uma inversão de valores tão grande Que eu fico assim É por isso que eu escolho muito, sabe gente? Nos lugares que eu frequento As pessoas que eu quero perto de mim As festas que eu vou, sabe? Eu procuro saber quem vai Eu sou muito seletiva, muito Às vezes até meus fãs falam Nadia, você tem que estar mais em tal lugar Ou em tal lugar, você tem que sair mais Você tem que trocar mais com os influenciadores Mas cara, assim O mundo está tão... Está com uma inversão tão grande de valores Que eu tenho até receio, sabe? Eu estou com receio Eu estou mais preocupada com outras coisas, sabe? Mas enfim Que as pessoas parem um pouco de julgar E estendam a mão para ajudar Ninguém sabe Mas eu tive uma crise de ansiedade Recentemente bem pesada Que eu não tinha há alguns anos Há uns dois anos Que eu não passava por uma crise de ansiedade tão forte Passei, estou passando Tive muita queda de cabelo Perdi aí uns 50% de cabelo Meu cabelo ficou bem ralo Então assim, gente Não julguem Você não sabe, às vezes O que a pessoa está passando Sabe? Então por que julgar? Por que pisotear? Por que maltratar? Por que pegar uma coisinha aqui E um gancho para poder surfar na onda do outro? Cara, é muito triste isso Tentem saber Chegar onde vocês querem chegar Pelo seu mérito Isso é bonito Então meus amores Eu estou fugindo De pessoas problemáticas Eu estou fugindo De pessoas que brigam Fugindo Porque o que eu estou precisando No momento é calmaria Para eu sair dessa crise de ansiedade Minha em paz Que ninguém venha tirar a minha paz Por isso que eu estou mais reservada Mais quietinha Mais na minha E analisando muito As pessoas que chegam perto de mim Próximo a mim Ver se essas pessoas Podem de alguma forma Querem me fazer mal E é isso Ainda estou Enfrentando Lá Coisa de advogado Que vocês sabem Que é muito desgastante isso Ainda da minha separação Porque a pessoa não quer Devolver o que é meu Então isso realmente É uma coisa desgastante Eu não gosto Detesto Mas é algo também Que mexe muito Com a minha ansiedade Eu estou louca Aproveitando o embalo Já que eu estou falando Se as eleições Fossem hoje Hoje Ou amanhã Em quem você votaria? Vou deixar a enquete aqui Gente Que frio Gente Eu moro num lugar aqui Que é muito arborizado Sabe? Muito verde Muitas montanhas Então é bem arborizado Mas também Vai chegar nesse horário Vai fazendo um frio Gente Estou viajando Amanhã E aí Eu vou colocar aqui Uma enquete Para vocês Adivinharem Para onde eu estou indo Amanhã Olha só Meus amores Meu Lanchinho Da tarde Então meus amores Estou aqui comendo A minha tapioquinha Com ovos Eu fiz Normalmente Eu coloco São quatro ovos Quando eu faço ovos Para mim Eu como quatro ovos De uma vez só Então eu como Por volta de uns Dependendo De uns Quinze ovos Por dia Dependendo De quantas refeições Eu faço Para quem não sabe Gente O pão É um grande vilão Para quem quer perder Gordura abdominal Para quem quer emagrecer Porque o pão Ele além de viciar Ele engorda muito Muito mesmo Porque ele é Ele se transforma Em açúcar Ele é um carboidrato Do mal Então ele vai te engordar Horrores Principalmente Nos braços Na área abdominal O meu café Eu faço Uma aguinha de café Esse horário Porque já é tarde De manhã cedo Eu tomo Minha cafeína E tomo um cafezinho Também Uma aguinha de café Porque o café Em si Ele me deixa Muito acelerada Mais do que a cafeína Daí o que é que eu faço Gente Eu faço um termogênico Com ele Eu pego o café Coloco Uma colher de Óleo de coco Extra virgem E adoçante Tapioquinha Ou crepioca Eu não como pão Quando eu como pão Gente Quando eu vou inventar De comer pão Eu passo mal Eu passo mal mesmo Eu cortei o pão Da minha vida De um jeito E ele me faz mal Quando eu como ele Eu fico enjoada Com enjoo E me dá um brulho Aqui no estômago Queimou Sabe Agora eu vou tomar As minhas vitaminas Da tarde Minhas vitaminas A partir da manhã Eu já tomei É importante Meus amores Que vocês reponham As vitaminas Tem pessoas Que acham que não Porque nananã Vitamina engorda E bababá Gente A gente tem que repor As nossas vitaminas Vitamina D É importantíssima Já é comprovado Que a vitamina D Ela é um anticancerígena Né A vitamina D Ninguém toma sol Hoje em dia Então mesmo tomando sol Você não consegue repor Os animais Mas eles não produzem Vitamina D Então é importante Você levar o seu animal Pra pegar banho de sol Tá E até repor A vitamina D deles Recomendação do médico Claro É bom você lembrar Ao médico Que você precisa Pra que serve o Google Gente Eu reponho A minha vitamina B12 Porque eu não como carne Gente Essa aqui é a B12 Ó Essa daqui Deixa eu mostrar Pra vocês Eu uso A de 5 mil E aí Gente Ela vem assim Vem B6 Mais B12 E aí Ela vem aqui Assim Deixa eu mostrar Pra você Tá vendo Duas ampoulezinhas Ó Daí eu sei Quantas miligramas Tem aqui Quanto eu vou tomar Entendeu Eu mesma Vou me aplicar Vou colocar as duas Nessa Que dura só um dia Então eu sei Aplicar por conta disso Eu sei a área Que tem que aplicar Porque se você Aplicar em uma área Errada Pode dar um B.O. Terrível Irreversível E também Eu recebo muitas perguntas Falando Nádia Como é que eu faço Pra perder medidas Na área abdominal Na área dos braços Porque tem muita gente Que faz de lipo Aqui E fica com os braços Bem grandes Gente Como é que vocês Fazem dieta Tá E vocês vendo Como é que estão Os seus hormônios A falta da testosterona Na mulher Tanto na mulher Quanto no homem Faz engordar Essas áreas Abdominal E braço Então se você Tá com uma baixa De texto Com certeza É por conta É por conta disso Que você está Indisposto Sem disposição Com muita gordura Abdominal E com muita moleza No corpo Sem libido Né E a progesterona O que é que faz Com a gente A progesterona Deixa o cabelo bonito Deixa a pele bonito Deixa Mas engorda Fica com muita gordura Já que estamos falando Já que estamos falando Sobre isso Que tal a gente falar Sobre o anticoncepcional Né Já que o meu público É aí 80% mulheres Gente O anticoncepcional Vocês tenham cuidado Leiam aqui Gente Deu até uma dormência Aqui na perna Isso é falta de B12 Por isso que eu vou Tomar minha B12 Gente Eu coloquei uma enquete Lá Porque as eleições Estão chegando E eu estou preocupada E da janela Do meu quarto Eu estou conseguindo Ver essa lua Maravilhosa Olha isso Gente Deu vontade Até de ir na beira Da praia Agora Mas está muito frio Olha isso Nossa gente Que frio Eu vou mostrar aqui Para vocês Eu comprei duas calças ontem Para quem me conhece Sabe que eu gosto De conforto Né Daí eu vou colocar Vou vestir Para vocês darem uma olhadinha E vou falar o valor Tá Vou fazer alguma coisa Para eu comer aqui também Meus amores Eu vim aqui no shopping Rapidinho Olha isso Minha cabelo Como é que está Ai gente Eu esqueci De mostrar a vocês Qual eu estava em dúvida Eu vim comprar Um 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 Pra eu usar amanhã Daí eu Meus amores Nem feijão Nem feijão à noite E arroz Mas eu vou comer Que eu tenho muita fome Aqui ó Que delícia Meu amor Você vai dar um pouquinho Nele Uma Supremesa Não Não faço sempre isso Mas hoje Eu vou fazer isso Vou mostrar aqui Para vocês Gente Desde ontem Que eu estou aprontando Ontem Eu comi uma bat de chocolate Em questão De dois minutos Segundos E agora Gente Eu estou passada Porque eu estou cheia De cabelo branco Cheia de cabelo branco Aqui assim Olha Vou arrancar tudo Quando cheguei em casa Gente Vocês prestaram atenção Que eu dei uma secada Eu sequei assim Rápido Porque eu fiz uma dieta Muito rigorosa De zero carboidrato Então O meu resultado Foi muito bom Porque Quem não sabe Bebida em gorda Retém líquido Antibiótico Faz mal pra pele Pro cabelo Enfim Eu fiz uma dieta Em um detox Bem rigoroso Daí eu comecei A secar muito rápido Estou me dando luxo De comer isso aqui Mas É uma vez Perdida Gente Que absurdo Eu fui pedir um look Agora E está assim O dobro do preço Sabe o que eu vim Está muito caro E daí Eu vim Dar uma olhadinha Aqui nos looks Até Sair do horário de pânico Sabe Porque Não gente Eu sou bem Gente Eu sou isso Aqui ó Sou mesmo Gente Qual o look Que vocês acham A minha cara Esse 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 aqui Ou esse E aí Me digam Olha esse look Gente Amei Ó Gostei desse preto Também Gostei desse E gostei dessa bota Ai que linda Estava dando aqui Uma olhadinha nos tênis Ó Eu tenho que usar tênis Gente Esse meu aqui Ele não tem Amortecedor Mas o médico Falou que eu tenho Que usar tênis Com amortecedor Por conta do meu joelho Eu quero ir embora Gente Tem que fazer mala Ainda Tomar banho Ajeitar esse cabelo Deixar tudo Deixar tudo pronto Gente A minha Só acordar E colocar a roupa Botar o tênis E ir para o aeroporto E é isso que aconteceu Minha unha destacou Eu vou procurar Um esmalte vermelho Para poder ajeitar isso Para não viajar assim Tá aí um look Que eu gosto Olha Super gosto Olha Gola alta Eu amo Gola alta Gente Olha o preço Amei esse look Eu estou repassada Porque Esse aplicativo Está querendo me engungar Gente Nem chovendo Tá Quero ir embora Acho que vou pegar um táxi Gente Acabei de chegar Tá um frio Tá um frio Eu tô com sono Gente Tô com muito sono Vou Preparar minha mala Deixar a minha roupinha Já pra Assim Quando eu acordar Tomar um banho Colocar a roupa Pra já partir Umas sete horas da manhã Mais amanhã Mas eu tô saindo Estão me perguntando Se eu tô bem E como andam as coisas por aqui Sinceramente pai Não respondi ninguém Na realidade Bom dia meus amores Já aqui no aeroporto Vim cedinho Pra não ter perigo De que eu vou Não dormir né Compensação Olha o café mais barato Do aeroporto Santos Dumont É o McDonald's Lá tem Cafézinho com leite coado Que é uma delícia E um pão Com queijo Muito bom Super indico Baratinho É O combo do café com leite É 10 reais Lá na enquete Acho que foi Acho que quem tá ganhando É Fortaleza Realmente Tô indo pra Fortaleza Deve tá chegando Em Fortaleza Uma hora da tarde Mais ou menos Os meus fãs Que falam Que eu não aviso Quando eu viajo Me xingam toda Então Estou indo pra Fortaleza Depois vocês Não sabem Que eu não avisei Meus amores Acabei de comer Dois misturantes E aí que estou com fome Parece que eu tenho Uma lombriga Dentro de mim Meu doutor Estou chegando Viu Estou chegando Você dar uma Ajeitada Na minha cara Tirar essas minhas Olheiras Que eu tô cheia De olheira Os detalhezinhos Me deixar Bem linda Pra eu não Precisar usar Filtro nenhum Que eu não Não gosto De ficar usando Filtro Mas eu tenho Que usar Agora Porque Eu não Tem algumas coisas Assim no meu rosto Que eu não tô gostando Vou lá no doutor Pra ele arrasar Como sempre Ele arrasa Demais Gente Eu sei que Danado Meu nariz Tá inchado Meu nariz Tá duro Meu nariz Ele é bem fininho Ele naturalmente É fino Sabe Meu nariz É bem fininho Mas eu vou postar Uma foto aqui Antiga Bem antiga Meu nariz Ele sempre Foi muito fino E meu nariz Ele tá meio Gordinho Tá vendo Tá estranho Três Estranho É Gente Desculpa Até porque Eu tô mal humorada Mesmo de manhã Mas Olha o passarinho Ai gente Olha que linda Gente Eu tô muito chocada Porque eu coloquei Uma enquete Né Qual os candidatos A presidente Vocês votariam E eu vi aqui Chocada Assim Não que eu gosto Política Sabe Mas eu Eu sei Sabe E eu queria Então Pesquisa Saúde Saúde pública Sempre foi Uma desgraça Me digam Era pior Era pior Era terrível Era terrível Pra quem ama animais Vai me entender Tô falando aqui de política Sabe gente Mas assim Eu não tô falando de política Tô falando no geral Eu não tenho partido Eu não tenho partido Não tenho partido nenhum Ainda Ainda Meus amores Me digam como é que tá aí Em Fortaleza Tá quente Gente Eu não tô levando um biquíni A gente tá levando um biquíni Tô tão bonita aqui Olha gente Olha Olha É mó sol Olha Que delícia Daqui a pouco eu tô voando Meu amor Eu vou te dar um conselho As mulheres Para os homens Jamais subestime Alguém Que beireu tudo Porque junto com Perder tudo Foi embora o medo E pra pessoa Conquistar tudo novamente É assim ó Não tenha medo De perder tudo Tenha medo De perder a sua dignidade Ela é uma mulher Menina Que preciso Gentilmente Ser mais forte Ela quer alguém Que leia Seu sorriso Antes de olhar O seu decote Ela vê suas amigas Se entregando Ao primeiro Gente O mais engraçado É que eu fiz mala Pra passar Até segunda-feira Né ó Ai Jesus Dói né querida Fazer macumba Pra mim Ver que meu brilho É mais forte Do que tua vela Olá eu do futuro Sou eu Você é do passado Estão me perguntando Estão me perguntando se eu tô bem E como ando as coisas por aqui E como ando as coisas por aqui Sinceramente pai não respondi ninguém Na realidade Na realidade tá tão difícil pra mim Jesus não quero contar pra ninguém As coisas que eu só conto pra ti Mas quando me perguntam se eu tô bem Eu lembro que eu tô pra desistir E quando me perguntam se está tudo bem Eu lembro o quanto está difícil pra poder lutar E passo um filme aqui Das noites sem dormir Dos choros escondidos que ninguém pode escutar